Você acredita em fantasmas? Hoje a gente vai bater um papo que questiona o limite entre os planos espirituais! E, para questionar isso, a gente vai mergulhar na vida do casal Ed, Lorraine e Warren, o casal de demonologistas que inspirou os filmes da saga Invocação do Mal! Hoje a gente vai falar de um caso que eles atenderam e investigaram, mas que foi duramente criticado e que colocou até mesmo a própria reputação deles em jogo! Inclusive, foi um dos casos que eles não conseguiram resolver! Tá afim de saber mais sobre isso? Fica comigo até o final, e bora para o que interessa! Fala, geicos e geicas! Aqui é o Lucas, e hoje a gente vai dar um mergulho no sobrenatural! Recentemente, Invocação do Mal 3 estreou nos cinemas e trouxe a história de Arne Johnson, que foi um rapaz que acabou cometendo um assassinato e levantou suspeitas de possessão demoníaca. O Ed e Lorraine Warren atuaram nesse caso para tentar provar a inocência dele, alegando que ele estava sob comando de uma entidade demoníaca, enquanto que o tribunal não queria aceitar essa condição, e o Arne Johnson quase que pegou pena de morte por causa do ato cometido. Só que eu não vou mais falar sobre esse assunto, senão já vira spoiler para quem não assistiu ainda, tá? Só que esse caso, assim como o da família Perron, da Annabelle, Amityville ou até mesmo da família Enfield, eles não foram os únicos casos que o casal Warren atendeu. Aliás, esses e outros poucos foram retratados em filme. Pra vocês terem uma ideia, o casal Warren alegou ter investigado mais de 10 mil casos sobrenaturais, desde os mais tensos até os mais bizarros casos possíveis. E hoje a gente vai falar do caso da família Smurl, que não virou filme ainda da franquia Invocação do Mal, mas já tem livro sobre ele. Esse caso colocou o casal Warren contra o clero e os psicólogos, colocando até mesmo o próprio conhecimento do casal à prova. Tudo começou lá na Pensilvânia, na década de 80, quando Jack e Janet Smurl estavam se mudando para lá com suas filhas, visando aí melhores condições de vida, uma casa melhor e mais aconchegante. Além de mais segura, afinal, eles tinham se mudado porque a casa antiga onde eles moravam tinha sido destruída por causa de um desastre natural. Só que tem um detalhe, o Jack Smurl bateu o martelo sobre a mudança de casa quando ele teve a certeza de que a nova casa estava reformada e estava em boas condições para que eles pudessem habitar. Eles viveram por lá tranquilamente durante 18 meses, até que algumas situações fora do comum começaram a acontecer com eles. Tudo começou de maneira singela, com uma mancha no tapete, para vocês terem noção, tipo uma graxa, sabe? E essa mancha não apresentava explicação nenhuma para ter surgido ali. Eles obviamente que acharam muito estranho tudo aquilo dentro dali e ficaram até mesmo irritados, porque a Janet, ela era uma mulher que gostava de cuidar muito da casa. Só que beleza, eles limparam e seguiram a vida deles aí normalmente, né? Até que os acontecimentos começaram a se intensificar. Numa certa noite, o Jack Smurl estava lá de boas, vendo uma televisão, quando de repente, do nada, a televisão começou a pegar fogo sozinha. Só que mesmo investigando com a equipe elétrica as causas daquele possível incidente, ninguém soube dizer o que tinha acontecido. Tudo o que era novo e era colocado na casa era destruído muito inexplicavelmente. Até mesmo reformas na casa apareciam destruídas logo na sequência. Depois, passos começaram a ser ouvidos e tubulações começaram a apresentar problemas, mesmo tendo sido consertadas. Na sequência, rádios se incendiaram, móveis começaram a se mover sozinhos, gritos e insultos eram ouvidos subitamente e, de repente, um cheiro ruim e horroroso começou a tomar conta da casa inteira. Só que além dessas situações assustadoras, as coisas começaram a piorar ainda mais para a família Smurl. Certo dia, a Janet Smurl estava lavando roupa bem tranquila quando, de repente, ela ouviu alguém chamando por ela. E quando ela se virou para atender, não tinha ninguém. Só que, uns dias depois, ela acabou vendo uma sombra em formato humano bem perto dela, lá na cozinha. E quando ela se virou para ver com nitidez o que poderia ser aquilo, a sombra desapareceu e foi reaparecer lá do lado da filha deles. Além disso, o ventilador de teto caiu sem explicação alguma. E o cachorro do casal, que pra vocês terem uma ideia era um pastor alemão, ele foi arremessado contra a parede várias e várias vezes. Inclusive, ele acabou quebrando uma costela. E não bastasse tudo isso, eles começaram a sentir um cheiro de carne podre pelos cômodos da casa, além de ver portas e imóveis se movendo e ouvirem gritos e grunhidos. Senhor amado, eu já terei minha cagadora toda, não sei se ia aguentar um negócio desse, não. Aliás, qual seria a sua reação se algo assim começasse a acontecer na tua casa? Deixa aí nos comentários o que você faria, e se você tiver curtindo o conteúdo, aproveita e já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nada do que a gente posta. Inclusive, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se o teu YouTube não ajuda o vídeo aí pra frente. Bora continuar! O casal Smurl tava amedrontado e desesperado por causa de toda aquela situação, e depois de algumas análises na casa, pra ver se não era nenhum problema nas instalações do imóvel, eles decidiram chamar o casal Ed, Lorraine e Warren pra investigar o caso, isso lá em 1986. O Ed Warren, depois de analisar a situação, ele relatou que existiam três espíritos e um demônio muito poderoso ali naquela casa. A Lorraine Warren, inclusive, depois de sentir o que tava por ali, ela comentou que o demônio que existia na casa era muito poderoso, e que não tinha possibilidade alguma de lutar contra ele. Mas eles tentaram, eles colocaram ali músicas religiosas e rezaram bastante pra tentar afugentar aquelas entidades dali, só que só deixaram elas com mais raiva ainda. Inclusive, existem relatos de que mensagens do tipo vão embora ou fora daqui apareceram nos espelhos da casa. Mesmo sem a aprovação do Vaticano pra realizar um exorcismo, o casal Warren, eles chamaram o padre pra tentar ajudar naquela situação. E foi aqui que o casal Warren perdeu a batalha. Os espelhos quebraram e uma sombra apareceu do lado de Eddie Warren. Inclusive, ele relata que sentiu a temperatura caindo no local naquele momento. E essa tentativa de tirar os espíritos e o demônio de lá só tornaram a situação pior ainda. Relatos da família Smurl atestam que os espíritos já enravecidos abusaram sexualmente de alguns membros da família, incluindo o pai de Jack Smurl enquanto ele dormia, e uma de suas filhas também. Um tempo depois, Janet Smurl e a outra filha também sofreram violações sexuais, além de terem arranhões sobre o corpo. Bizarro, né? Já exaustos com a situação, e vendo que o Vaticano não ia liberar um exorcismo no local, eles foram incentivados pela Lauren Warren a irem a uma emissora de televisão pra contar o que tava acontecendo com eles, na tentativa de chamar a atenção do Vaticano. A repercussão foi gigantesca, e a família Smurl se viu recebendo medalhinhas e itens espirituais até mesmo dos próprios vizinhos por ali. Afinal, todo mundo queria que eles ficassem bem. Inclusive, o Vaticano não gostou nada daquilo, e disse que era pra eles terem procurado o Vaticano ao invés de terem julgado todas as informações a público, sendo que a família já tinha tentado isso várias vezes. Por um breve momento, depois de tudo isso que aconteceu, a família Smurl se viu aí no momento de paz naquela casa. Só que no Natal de 1986, eles voltaram a sentir aquele cheiro forte na residência inteira, e aí eles perceberam que as coisas estavam começando a acontecer de novo. Parecia que as entidades na casa tinham ficado mais furiosas ainda depois de toda aquela tentativa de intervenção. E nesse dia, a família Smurl foi gravemente agredida, chegando a ser arremessada nas paredes da casa. Sem aguentar mais toda essa situação que não deixava eles seguirem com a vida deles, a família Smurl decidiu mudar de cidade. E pouco tempo depois da saída do casal, isso lá em 1987, o Vaticano finalmente liberou um padre para realizar o exorcismo no local. Só que nesse momento, o casal já não estava morando mais lá. Só que segundo o Vaticano, a casa ficou livre de qualquer tipo de entidade demoníaca. Vocês devem ter reparado que o casal Warren, eles apareceram e tentaram ajudar como eles conseguiram, mesmo não dando nem nada no final, né? Pois é aí que entra toda a polêmica da história. O Paul Kurtz, que era um professor da Universidade Estadual lá de Nova York, ele ficou irado com toda a situação e saiu falando por todo canto que os Warren não eram investigadores reais. E ainda disse que as alegações da família Smurl eram tudo uma farsa, tudo mentira, e que tudo aquilo não passava de um delírio mental ou até mesmo uma consequência de um dano cerebral. Inclusive, essa alegação dele se conecta diretamente com uma situação que aconteceu com o Jack Smurl quando ele era mais novo. Ele teve meningite quando ele era mais novo, e assim que ele ficou mais velho, ele precisou fazer uma cirurgia cerebral. Tudo isso porque as sequelas estavam fazendo com que ele perdesse a memória no curto prazo. Seria isso uma coincidência? Os casos da casa eram reais ou eram delírios da mente dele? Só que se fossem delírios, como que os demais membros da casa também foram afetados? Esses e demais questionamentos começaram a se espalhar por todo canto, colocando a capacidade do casal Ed, Lauren e Warren na prova. Pessoas do clero, profissionais da teologia e demais estudiosos refutavam o que o casal Warren alegava. Para eles, haveria explicações menos demoníacas, e que não dava para ter certeza sobre o que poderia estar causando aquelas perturbações. Só que mesmo após esses confrontos, a família Smurl decidiu acreditar na versão dos Warren, tanto que escreveram juntos, em parceria com o jornalista Robert Kieran, um livro que relatava os acontecimentos da casa. Esse livro, The Haunted, por sinal, foi duramente criticado pela crítica especializada, pois levava em consideração somente um lado da história, que era o do casal Warren. E para finalizar esses acontecimentos, eu trago mais uma informação para vocês. Uns anos depois do casal Smurl ter se mudado da casa que eles alegavam estar assombrada, eles continuaram falando que sentiam aí algumas presenças atormentando eles. Por outro lado, uma outra moradora que assumiu a casa logo depois que os Smurls saíram de lá, ela alegou que nunca aconteceu nada de estranho com ela enquanto ela morou por lá. Atualmente, além do livro The Haunted, que eu citei agora há pouco, a editora Darkseid lançou o livro Ed, Lauren e Warren, Vidas Eternas, que retrata sobre esse caso, e que é praticamente o mesmo livro, só que traduzido por português. Tem também o filme A Casa das Almas Perdidas, lá de 1991, que também retrata o assunto. Inclusive, esse caso seria um forte candidato para a invocação do Maul 4, né? E aí, o que você acha dessa história? Será que tudo aquilo aconteceu mesmo ou foi uma farsa? O casal Warren realmente falhou? Eles aproveitaram a situação para amplificar o caso. Quem que tá certo nisso tudo? No que você acredita? Deixei seu comentário! E se você chegou até aqui e curtiu o conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, compartilhar com a galera e deixar aquele like nervoso! Até o próximo vídeo e falou!